Um abraço, Taylor, pessoal que está acompanhando o RTV, a sua notícia. Semana Sampaio Corrêa começa com uma situação importante do Cristiúma, segundo o site Chance de Gol. 4,5% de chance do Cristiúma chegar à elite do futebol brasileiro. A gente sabe que é um número baixo, mesmo assim, para quem já teve a 12 pontos da zona de classificação, por que não sonhar aí com esse acesso a Série A do Campeonato Nacional? Eu sinceramente acredito, e o Cristiúma muito passa por uma vitória. No jogo de sábado, diante do Sampaio Corrêa. Rebaixamento, não tem mais porquê. O Cristiúma tem 39 pontos, o Vila Nova tem 31, são 8 de diferença. Um monte de time atrás do Cristiúma Esporte Clube, então eu não acredito em rebaixamento. E ainda acredito em acesso. É difícil? É. O Cristiúma teve chances para ficar melhor? Teve. Mas é daqui para frente. Por que não sonhar? Não tem nada de diferente nesta Série B do Cristiúma Esporte Clube do que os outros times apresentam, com exceção do Cruzeiro, que o Cristiúma fez frente e quase ganhou lá em Minas Gerais. E olha só, Taylor, o Cristiúma hoje teve novidades, o Rafael Bilu voltou a trabalhar, Boca Negra também, Léo Costa da mesma forma, então, ou seja, é um Cristiúma muito forte dentro de campo, com reforços importantes para sábado, diante do Sampaio. Vamos falar amanhã no Esporte Show do Cristiúma, da base de outros assuntos, que se pega a partir das 11h30 aqui na RTV. Tamo junto, Taylor. Tchau, tchau.